Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3Tools e hoje eu vou fazer pra vocês o unboxing desse jogo aqui, o Cangaceiros, tá? Você pode até ver aqui, ó, que tá com... Apesar do nome aqui ser o nome em português, ele não é um jogo brasileiro, tá? Eu cheguei a fazer um vídeo aí de primeiras impressões e aí a galera da Ares Games me mandou essa cópia aqui, uma cópia em inglês em que eu vou fazer o unboxing junto com vocês logo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, galera, o jogo Cangaceiros, tá? Ele chegou aqui, uma coisa que é interessante já olhar na caixa, né? Não sei se dá pra dar um zoomzinho aqui, ó. Tá vendo? Ele usa vários termos em português, tá? Ó, então a gente pode ver aqui o sertão, tá? A gente pode ver aqui, ó, o próprio termo Cangaceiros, né? É, 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 serra, tá? É, é... Os coronéis aqui, facão, né? Certo? Então é bem interessante, a gente vai ver, inclusive, nos componentes do jogo como tem, é, é... Coisas em inglês. Então eu vou fazer aqui o unboxing, tá? Então eu vou abrir aqui com vocês, certo? Então temos aqui os lançamentos aqui da Ares Games, vou deixar por aqui, tá? E aí, eu não sou muito de mostrar o manual no unboxing, tá? Mas eu queria mostrar uma coisa em especial aqui para vocês, é, que é aqui, ó, olha que bacana. Na parte, é, o jogo ele tem vários Cangaceiros aqui, né? E todos eles, com exceção de um, tá? Eles são baseados em figuras reais, né? Que existiram mesmo, tem a historinha deles aqui, então achei isso muito legal, assim, como... Respeitando mesmo a história. Só esse daqui que não é, que ele é uma homenagem a um ator que fez um filme sobre Cangaceiros, tá? Mas, assim, o manual muito legal, né? Na parte temática aqui do jogo, inclusive ele abre aqui, ó, com um versinho de mulher rendeira, tá? Então, muito legal, assim, a gente vê a cultura do nosso país, né? A história do nosso país sendo homenageada aí num jogo internacional. Tá bom? Esse aqui são os tokens, tá? Do jogo. Esses aqui de cima, eles são tokens de evento, tá? E você pode ver aqui, ó, que os eventos do jogo, ó, temos aqui o Calabouca, né? São todos em português. Lembrando que essa aqui é a cópia em inglês, tá? Então, ó, não vou tirar tudo aqui. Esses carinhas aqui, já explico pra que que serve, tá? Vou tirar um de cada aqui, vou deixar aqui, tá? É... Bom, vou deixar esses tokens aqui. Aqui a gente tem aqui um facão, que é o token de primeiro jogador, né? Talvez, se a gente for parar pra pensar, o facão, ele seja aí, talvez aí a espada brasileira, será? O típico aí do Brasil, o facão, né? Inclusive, o jogo não traduz aí o Big Knife, né? É facão mesmo em português. As moedinhas aqui, ó, a gente tem a de ouro aqui, essa aqui, elas são uns réis, né? Ah, eu adoraria ver alguém lendo isso aqui, um americano, alguém que não fala português lendo esses termos, tá? E aqui são outros tokens aqui do jogo, tá? Eu ainda não li as regras, então, vamos aqui ao tabuleiro. O tabuleiro, acho que merece um bom destaque, porque ele também é muito bonito. Vou deixar aqui do lado aqui um pouco. Ó, ele é dobrável aqui em 6, então, é um tabuleiro bem grandão, tá? Ele tem dois lados, tá? Esse lado aqui para 4 e 5 jogadores e o outro lado para 2 e 3 jogadores, tá? E a gente pode ver aqui, ó, ele tem aqui Salvador, Juazeiro, Salgueiro, aqui Recife, Mossoró, tá? E aí as regiões aqui, tá? Então, aqui em cima bota os eventos, tá? Aqui, ó, a gente já vai entrar nas cartas, eu já mostro o que é aqueles tokens lá. Tá? Então, a gente tem aqui as ações, tá vendo? Aqui, ó, tem as coisinhas para você colocar aqui, que é justamente, tá? Eu acho que são essas açõezinhas aqui que você vai colocar na partida, tá vendo? E isso daí, tá vendo, tem as verdinhas aqui, ó, tá? Isso vai dar uma boa rejogabilidade, porque você vai variar onde ficam as coisas, o que fica perto do que a cada partida que você jogar. Bom, vou deixar o tabuleiro que é bonito aberto aqui, enquanto a gente dá uma olhada. Então, a gente tem aqui os... os componentes são todos de madeira. A gente tem esses aqui, ó, o jogo ele vai de dois a quatro jogadores, né? Temos aqui o cangaceiro principal aqui do... de cada jogador. Aí, ó, não sei, isso aqui pode ser um cangacipo ou cangaceripo, né? Ou lampmipo, né? Deixa aí nos comentários aí o melhor nome aqui para os meeples de cangaceiro. Inclusive, vem aqui, ó, é adesivos para poder colocar nesses meeples aqui, ó. E aí, a gente tem aqui, né, os... os jaguns aqui, não sei se é o nome, acho que não é assim que chama, né? No jogo. Aqui, e esses carinhas aqui, ó, esses outros aqui, né, são os... A galera que está querendo pegar os cangaceiros ali. Inclusive, né, no... na pequena experiência que eu tive, né, se você não quiser enfrentar eles, dá para você dar aquela famosa... Pois é, né? O faz-me-rir ali para eles, né? Bom, a gente tem aqui as fichas dos jogadores, né, deixa eu abrir aqui... Temos as fichinhas aqui, certo? Onde a gente vai... cada jogador vai colocar aqui, né, de cada cor, né, vai usar... Aqui vai colocar a carta do seu cangaceiro. Então, a gente tem aqui as cartas... Certo, a gente tem aqui, ó, tá vendo aqui a... é... é... amarelinho, tá vendo, ó, do jogador amarelo, tá... É... do jogador verde, então as cartas meio iniciais ali de cada jogador. Aí a gente tem essas cartas aqui verdinhas... é isso mesmo, deixa eu ver... Isso, ó, a gente tem essas cartas aqui, ó... Já são cartas avançadas que elas vão ficar aqui nessa parte... Aqui embaixo, aqui no tabuleiro, ó... Para os jogadores pegarem tanto essas quanto essas verdinhas aqui, ó... Quando eles pararem aqui... Ou aqui nessa parte aqui da caatinga, ou nessa... nessa parte aqui, tá... Bom, e aqui nas outras cartas... A gente tem aqui, tá vendo, ó... Essas cartinhas aqui... Que vão ser aqui os... os soldados ali que você vai enfrentar, tá... É... é... que vai... vão entrar... Aqui... e aí uma coisa que é bacana, ó... Você sempre vai estar... é... é... revelando aqui, ó... Uma coisinha dessa que vai somar a força ali, ó... Dependendo do local onde você for enfrentar, tá... Então isso aqui também dá uma rejogabilidade muito bacana, tá... É... a gente tem aqui... É... essas cartas aqui, ó... Que são como se fosse objetivos, né... Quando você consegue... O jogo ele vem com vários... Cangaceiros aqui, tá... E aí uma coisa que é interessante é que você não joga a partida com apenas um cangaceiro... Ou seja, se o cangaceiro que você tá jogando morrer... Você continua... É... você troca, né... Você vai perder ali alguns pontos... Mas você continua jogando... E ele também pode cumprir ali um objetivo de vida... Que são essas... Essas cartas... Elas vão entrar aqui, né... Tá... E aí com isso você consegue... É... tipo assim... Ele... 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 Ele sai de jogo... Você troca o seu cangaceiro... Acho que você perde algumas coisinhas ali... Algumas habilidades... Mas... Ele volta... E uma coisa que eu queria... Só... Coisinha... A última coisinha aqui, ó... É chamar atenção pra arte aqui dos cangaceiros... Que eu achei que ficou muito legal, assim... Os personagens... Olha aí o Lampião aí... A Maria Bonita... Né... Então assim... Ficou... A arte aqui dos personagens... Ficou muito bacana mesmo... Tá... Eu curti demais... Também o tabuleiro, né... Então é isso, pessoal... Espero em breve estar podendo fazer um vídeo aí... Não é um jogo que eu chamaria de leve... Tá... É um jogo bem estratégico... É... É... Espero em breve poder estar falando aí... Vou estudar as regras direitinho... Pra poder falar pra vocês... Mas enquanto isso... Fica aí o unboxing dando aí... Uma... Uma... Uma palhinha aí... Do... Do... Do jogo, né... A arte... E os componentes que vem nele... Certo, pessoal... Então é isso... Deixe nos comentários... O que você achou aí... O que você vai achar de ter na sua mesa aí... Né... O cangaço aí... Uma região... Uma... Uma fase histórica aí do Brasil... Bem interessante... Sendo representada em cima da sua mesa num tabuleiro... Certo? Um abraço a todos... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo...